Bom dia! Boa tarde! Já vou! Já está na hora do almoço, então eu vou lá almoçar. Vocês vêm junto para mais um dia de vlogmas! Vamos comer, Jubi! Vamos comer! Ninguém vai dar comida para você! Acabei de comer, agora eu estou comendo a minha árvorezinha que acabou de cair em mim. Ficou muito gostoso! E agora eu vou editar o vlog, ficar um pouquinho descansando e por enquanto é isso! Finalmente consegui ler todos os comentários de vocês! E é muito amor, gente! Eu acho que eu nunca recebi tantas mensagens lindas na vida! Sério! Que comunidade incrível que nós somos! É isso, gente! Então eu li todos agora, o vlog já está indo para o ar e agora eu vou começar a editar o vídeo de amanhã! Que vai estar muito legal! E vocês já vão poder ver quando... Gente, eu sempre me confundo com essas coisas! Esse vlog que vocês estão assistindo agora vai depois do vídeo de amanhã! Então quando vocês estiverem vendo esse vlog, já vai ter vídeo novo no canal principal! Então, como sempre, o link está aqui na descrição e no fim do vídeo também, para vocês irem lá correndo ver! E agora com a hashtag e agora com a hashtag vim pelo vlog, mas... Que eu criei! E é isso, gente! São 5h14! Gente, estou terminando de editar aqui o vídeo de amanhã que está ficando muito legal! E olha só a minha mãe! Vem cá, amiga! Vai ficar ruiva! 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 Jesus, gente! O que vai ser disso? Pelo amor de Deus! Depois eu mostro como ficou para vocês! E é isso, gente! Agora eu vou terminar de editar o vídeo! Está ficando muito legal! Estou amando! E me digam se vocês já viram aqui embaixo! Tira! Vai tirar logo! Pelo amor de Deus! E já já vou tomar banho, porque aí a gente vai para a minha avó! Que posição, Jurema! Capata aberta, Jurema! Nós não vamos passear? Ju, a gente não vai passear? A gente vai passear? A gente vai passear! Adoro! Adoro passear! Já vamos, meu anjo! Já vamos! Gente, já estou pronta! Já lavei o cabelo! Já tomei banho! A minha mãe desceu com a Juju agora! E já já partiu, vovó! Comida de vó! Amo! Corante de vó! O que é isso, Bó? Explica pra mim. É cebola. E o que é isso? Salsinha? Não, só cebolinha, porque a Lohini não gosta de salsinha. E depois, vai um chadinho. O sal. O sal já tem. Não foi sal, Roberta? Não, não foi sal. Arthur, manda um beijo aqui. Olha lá, manda um beijo. A Lohini é muito fofo. Fala oi, meninas. Fala. Fala oi pras meninas. Você não vai falar oi pras meninas que ficam pedindo selfie sua? Suas fãs? Fala oi, meninas. Olha lá e fala. Oi, meninas. Foi tão fofo, meu Deus. Você sonhou? Você sonhou, filho? Você sonhou? Eu preciso de um barulho pra me assustar. E... Deu um chute em mim. E eu corri, corri, até chegar aqui. Meu Deus do céu. E a mamãe quebrou o copo e me assustou. Eu quebrei o copo e te assustei. Quando? Quando? Quebrou. Aquele dia que ela tava beuda? Ixi, faz tanto tempo que eu não vi que eu. Era copo do que? De vinho ou de cerveja? O que que era o copo? De vinho. De vinho. De vinho. De vinho. De vinho. De vinho. Caiu tudo. Fala o que você achou do doce. Meia bomba. Por quê? Falei. É bom, é bom. Pode fazer. O que é isso, Bartô? O que é isso, Bartô? O que é isso, Bartô? Gente, cheguei em casa. É uma massinha que eu peguei do Arthur. Peguei lá na casa da minha avó. Vovô! Não roubei. Eu pedi pra minha avó. Ela deixou. E é isso, gente. Cheguei em casa. Agora eu vou tirar a maquiagem. Ih, é muito folgado. Hello, tá calor, pera. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Olha quanto espinha. Que coisa horrorosa. Credo, né? Por quê? Vida. Enfim, gente. Eu vi no último vídeo que eu assisti o Fallen com a Lara. Que vocês me perguntaram o que eu achei do filme. E eu nem falei nada, né? Sobre Kichurda. Eu achei muito legal a ideia. Eu gostei muito da história. Só que, tipo, se você não leu o livro, você não entende muito bem, sabe? Aí depois que a Lara me explicou, me contou o final do livro e o final do próximo filme que vai vir. Aí eu achei demais, assim, muito legal. Eu não sei se o filme em si me conquistou muito, mas a história é bem legal. Enfim, gente. Outra coisa que eu ia falar. Muitas de vocês vieram comentar que a Gabi Moretti assiste os meus vlogs. Eu fiquei super feliz em saber disso, que eu não sabia. Eu assisti o vlog dela. Fiquei super feliz. Muito obrigada. E quem sabe um dia a gente não grave junto, né? E eu já conheci ela já e fiquei super feliz. E é isso, gente. Agora eu não vou fazer mais nada, como sempre, né? Realidades da vida. Mas acho que semana que vem vai ser mais legal. Mas... Uhul. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vlogmas. Deixem seu gostei. E eu adoro... Gente, eu amo fazer vlogmas, porque vocês interagem muito. Eu me sinto muito mais próxima de vocês. Eu adoro, sério. Eu acho que muitos de vocês gostam, porque esse canal aqui tem menos inscritos, mas tem quase o mesmo tanto de visualização que tem o meu canal principal. Então eu fico muito feliz que vocês também gostem dos meus vlogmas. Enfim, gente. Agora eu vou ficar aqui. Vou colocar o meu canal... Meu... Que? Vou colocar o meu vídeo de amanhã no ar. No ar não, né? Pra carregar. Que já tá pronto. Ficou demais. Cliquem aqui pra vocês assistirem, porque tá demais. E bem rapidinho também. E é isso, gente. Vejo vocês aqui amanhã pro nosso próximo vlogmas, tá bom? Beijos. Tchau.